Você já ouviu falar de abandono afetivo e de abandono afetivo inverso? Bom, quando um pai ou uma mãe deixa de prestar os cuidados e afetos necessários ao saudável desenvolvimento de filhos, causando com isso danos psicológicos, morais ou mesmo materiais, esse fato pode acarretar em um dever indenizatório a ser pago pelo genitor ou pela genitora ausente em favor da filha ou do filho afetado. A isso damos o nome de abandono afetivo. Por outro lado, atualmente também se fala em abandono afetivo inverso, que ocorre quando os filhos maiores não cumprem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade, conforme também previsto na nossa Constituição. Há, assim, em qualquer dos casos, uma quebra do dever de solidariedade familiar, dever esse que necessite estar voltado sobretudo para aqueles indivíduos em especial condição de vulnerabilidade, como é o caso das crianças e dos adolescentes e também de idosos e enfermos. Há, assim, em qualquer dos casos, uma quebra do dever de solidariedade familiar e amparar os pais. Há, assim, em qualquer dos casos, uma quebra do dever de solidariedade familiar e amparar os pais. Há, assim, em qualquer dos casos, uma quebra do dever de solidariedade familiar e amparar os pais.